Banda Expresso Pentecostal O meu barco está sem rumo Minha vida precisando de um lugar Pra descansar És o meu porto seguro Minha bússola, meu rumo Para me encontrar Quando escuto a tua voz Logo encontro o meu caminho Vejo que não estou sozinho Estás comigo ou do meu lado Tempestade se aproxima Para afundar meus sonhos Vento forte de todos os lados Eu preciso de um abrigo Quando estende as tuas mãos Logo acalma a tempestade Os ventos logo cerçam teu poder Incomparável Incomparável Teu amor me contagia Nos teus atras que eu estou Preciso de ti Nunca me deixou sozinho Preciso de ti És o meu fiel amigo Expresso Pentecostal Expresso Pentecostal Quando escuto a tua voz Logo encontro o meu caminho Logo encontro o meu caminho Vejo que não estou sozinho Estás comigo ou do meu caminho Estás comigo ou do meu lado Tempestade se aproxima Para afundar meus sonhos Vento forte de todos os lados Eu preciso de um abrigo Quando estende as tuas mãos Quando estende as tuas mãos Logo acalma a tempestade Os ventos logo cerçam teu poder Incomparável Teu amor me contagia Nos teus atras que ele está Preciso de ti Preciso de ti Nunca me deixou sozinho Preciso de ti És o meu fiel amigo Quando estende as tuas mãos Quando estende as tuas mãos Logo acalma a tempestade Os ventos logo cerçam teu poder Incomparável Teu amor me contagia Nos teus atras que ele está Preciso de ti Nunca me deixou sozinho Preciso de ti És o meu fiel amigo És o meu porto seguro És meu abrigo Eu sei que a tua vida por aí Não é tão fácil de seguir Mas avante você tem que ir Jesus é quem te ama e te quer bem Chuvas de bênçãos ele tem Pra te dar Expresso Pentecostal Você tem que lutar e acreditar Que a vitória chegará Pois Jesus é o teu escudo Então levante e use a sua fé Porque Jesus contigo é E nele você pode tudo Não pense que a vida acabou Só lembre que você é vencedor Você não é rugido pra perder O Cristo é vencer ou vencer Não diga que a vitória nunca vem Porque vitória pra você Deus tem Que o mar da vida em sua frente está Deus abriu o caminho deste mar E você vai passar e cantar de lá Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar e exterminar os inimigos Teus E você vai passar e cantar de lá Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar e exterminar os inimigos Teus Você tem que lutar e acreditar Que a vitória que a vitória que a vitória chegará Pois Jesus é o teu escudo Então levante e use a sua fé Porque Jesus contigo é Porque Jesus contigo é E nele você pode tudo Não pense que a vida acabou Só lembre que você é vencedor Você não é rugido pra perder O Cristo é vencer ou vencer Não diga que a vitória nunca vem Porque vitória pra você Deus tem Que o mar da vida em sua frente está Deus abriu o caminho deste mar E você vai passar e cantar de lá Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar e exterminar os inimigos Teus E você vai passar e cantar de lá Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar e exterminar os inimigos Teus Não pense que a vida acabou Só lembre que você é vencedor Você não é rugido pra perder Com Cristo é vencer ou vencer Não diga que a vitória nunca vem Porque vitória pra você Deus tem Que o mar da vida em sua frente está Deus abriu o caminho deste mar Deus abriu o caminho deste mar Sinta um som que vem do parar Com esse som quero adorar Sinta o som que vem do Pará Com esse som quero adorar Quero tocar o teu coração, Senhor Vem com esse respeito em costal Vem cantar essa canção Quando ele chega, algo acontece Quando Jesus chega, milagre acontece Toca em tuas vestes, quero te sentir Presta-me aos teus pés, quero te adorar Com o sol do meu Pará, porque eu nasci Porque eu nasci pra te adorar, Senhor Porque eu nasci pra te adorar, Senhor Porque eu nasci pra te adorar, Senhor Porque eu nasci, porque eu nasci pra te adorar, Senhor Porque eu nasci pra te adorar, Senhor Porque eu nasci, porque eu nasci pra te adorar, Senhor Pra te adorar, Senhor Pra te adorar, Senhor Sinta o som que vem do Pará Com esse som quero adorar Quero tocar o teu coração, Senhor Vem com o Expresso Pentecostal Vem cantar essa canção Quando Ele chega, algo acontece Quando Jesus chega, milagre acontece Tocar em tuas pés, desqueiro te sentir Presta-me ao teus pés, quero te adorar Com o som do meu Pará, porque eu nasci Porque eu nasci pra te adorar, Senhor Porque eu nasci, porque eu nasci pra te adorar, Senhor Porque eu nasci, porque eu nasci pra te adorar, Senhor Porque eu nasci, porque eu nasci pra te adorar, Senhor Porque eu nasci, porque eu nasci pra te adorar, Senhor Porque eu nasci, porque eu nasci pra te adorar, Senhor Porque eu nasci, porque eu nasci pra te adorar, Senhor Porque eu nasci, porque eu nasci pra te adorar, Senhor Pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor Sinta o som que vem do Pará O segredo é orar, o segredo é chorar O segredo é lutar, o segredo é cantar Então ouve, exalte a Deus O segredo é orar, o segredo é chorar O segredo é lutar, o segredo é cantar Então ouve, exalte a Deus Banda Expresso Pentecostal Não há segredo Quando as lutas tentam acabar contigo E te fazer sofrer O inimigo diz que já venceu a luta Onde está você? Cadê você? Não há segredo Quando o pecado quer vencer a sua vida E você esqueceu Que a tua vitória não está na mão Quando o homem está na mão de Deus Você esqueceu Pois o deserto que estás passando Não tem água para beber E com o gigante que estás lutando Não tem como você vencer Se a tua arma se chama Jesus Não há mais o que temer Nome sobre todo o universo Terra, céu e mar tem que obedecer O segredo é orar O segredo é chorar O segredo é lutar O segredo é cantar Então ouve, exalte e adeus O segredo é orar O segredo é chorar O segredo é lutar O segredo é cantar Então ouve, exalte e adeus Expresso Pentecostal Expresso Pentecostal O segredo é orar O segredo é cantar O inimigo diz que já venceu A luta onde está você Cadê você? Não há segredo Não há segredo O pecado quer vencer a sua vida E você esqueceu Que a tua vitória não está na mão do homem Está na mão de Deus Você esqueceu Pois o deserto que estás passando Não tem água para beber E com o gigante que estás lutando Não tem como você vencer Se a tua arma se chama Jesus Não há mais o que temer Nome sobre todo o universo Terra, céu e mar tem que obedecer O segredo é orar O segredo é chorar O segredo é lutar O segredo é cantar Então ouve, exalte e adeus O segredo é orar O segredo é chorar O segredo é lutar O segredo é cantar Então ouve, exalte e adeus O segredo é orar O segredo é chorar O segredo é lutar O segredo é cantar Então ouve, exalte e adeus O segredo é orar O segredo é chorar O segredo é orar O segredo é orar O segredo é orar O Relógio de Deus Está marcando o último segundo agora Está chegando a hora da tua vitória O Relógio está marcando o último segundo Está chegando a hora da tua vitória Quem era Davi naquela nação? Era o menor entre seus irmãos Pastoreando ovelhas no campo ficava Em meio àquela relva a Deus adorava Mas enquanto isso o tempo corria O ponteiro do relógio do céu se movia De repente Deus falou com Samuel O Relógio está marcando o último segundo Vai ungir Davi a rei de Israel Enquanto você vai orando, adorando, exaltando O ponteiro do relógio lá no céu Está marcando cada instante que se passa Se aproximar da hora que Deus propria mora Para te dar vitória Enquanto as lágrimas que molham o seu rosto Vão caindo pra te entregar a bênção O Senhor está agindo Vai glorificando aí porque chegou a hora É o último segundo, vai bater agora O Relógio está marcando o último segundo O Relógio está marcando o último segundo Está chegando a hora da tua vitória Expresso Pentecostal Quem era Esther? Quem ninguém sabia Seu ponte curadaça alguém lhe conhecia Mas enquanto ela, a Deus adorava O ponteiro do relógio do céu trabalhava Marcando os segundos pra mostrar a hora Que Deus tinha programado pra lhe dar vitória Esther foi vencedora, assim a história diz Quando o relógio marcou os últimos segundos Deus lhe fez rainha daquele país Enquanto você vai orando, adorando, exaltando O ponteiro do relógio lá no céu Está marcando cada instante que se passa Se aproximar da hora que Deus programou Para te dar vitória Enquanto as lágrimas que molham o seu rosto Vão caindo pra te entregar a bênção O Senhor está agindo Vai glorificando aí porque chegou a hora É o último segundo, vai bater agora O Relógio de Deus está marcando o último segundo Está chegando à hora da tua vitória O Relógio de Deus está marcando o último segundo Está chegando à hora da tua vitória O Relógio de Deus está marcando o último segundo Está chegando a hora da tua vitória O relógio está marcando o último segundo Está chegando a hora da tua vitória O relógio está marcando o último segundo O relógio está marcando o último segundo Está chegando a hora da tua vitória Relógio de Deus Marcha pra Jesus Hoje é dia de marchar Hoje é dia de dizer Jesus Cristo está aqui Ele vai abençoar você O teu povo está aqui E vamos te adorar Escuta a nossa canção Vamos juntos adorar Jesus é o nosso rei Jesus é o nosso rei Jesus é o nosso rei Eu vou erguer as minhas mãos e vou profetizar O milagre hoje é que O milagre hoje é que Eu vou erguer as minhas mãos e vou profetizar Prosperidade hoje é que Eu vou erguer as minhas mãos e vou profetizar Santidade hoje é que Eu vou erguer as minhas mãos e vou profetizar A salvação Aqui neste lugar Marcha pra Jesus Vem com o Expresso marchar e adorar Então marcha Marcha pra Jesus Vamos cantar e exaltar O teu santo nome Marcha Marcha pra Jesus Vem com o Expresso marchar e adorar Então marcha Marcha pra Jesus Vamos cantar e exaltar O teu santo nome Jesus Banda Expresso Pentecostal Hoje é dia de marchar Hoje é dia de dizer Jesus Cristo está aqui Ele vai abençoar você O teu povo está aqui Viemos te adorar Escuta a nossa canção Vamos juntos adorar Jesus é o nosso rei Jesus é o nosso rei Jesus é o nosso rei Eu vou erguer as minhas mãos e vou profetizar O milagre hoje é que O milagre hoje é que Eu vou erguer as minhas mãos e vou profetizar Prosperidade hoje é que Prosperidade hoje é que Eu vou erguer as minhas mãos e vou profetizar Santidade hoje é que Santidade hoje é que Eu vou erguer as minhas mãos e vou profetizar A salvação aqui Neste lugar então marcha Marcha pra Jesus Vem com o Expresso marchar e adorar Então marcha Marcha pra Jesus Vamos cantar e exaltar O teu santo nome marcha Marcha pra Jesus Vem com o Expresso marchar e adorar Então marcha Marcha pra Jesus Vamos cantar e exaltar O teu santo nome marcha Marcha pra Jesus Vem com o Expresso marchar e adorar Então marcha pra Jesus Então marcha pra Jesus Vamos cantar e exaltar O teu santo nome Jesus 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 Minha razão de viver Meu maior prazer É te amar Nada me faz mais feliz Que poder sentir Você me tocar E o seu Espírito em mim Se mover Comover A minha emoção E o seu amor Invadir E a alegria Fluiu Em meu coração Eu quero mais Muito mais Do seu amor Você é tudo pra mim Senhor Eu quero mais Muito mais Do seu poder Você é a razão Do meu viver Expresso TV Costal Minha razão de viver Meu maior prazer É te amar Nada me faz mais feliz Nada me faz mais feliz Que poder sentir Você me tocar E o seu Espírito em mim Se mover Comover A minha emoção E o seu amor Invadir E a alegria Fluiu Em meu coração Eu quero mais Muito mais Do seu amor Você é tudo pra mim Senhor Eu quero mais Muito mais Do seu poder Você é a razão Do meu Eu quero mais Muito mais Do seu amor Você é tudo pra mim Senhor Eu quero mais Muito mais Do seu poder Você é a razão Do meu viver Do meu viver Minha razão Minha razão de viver Do meu viver Do meu viver Onde está aquele povo Barulhento Onde está que não se vê É nem um irmão É nem um irmão Alguém com amor De lamento Vai dizer neste momento Quando aquele povo Foi embora Pra cião Expresso Bentecostal Do meu viver Do meu viver Onde está Onde está aquele povo Que Onde está Que 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 Muitos Tristes Que Vocês Não se vê É nem um Irmão Alguém com voz de lamento Vai dizer neste momento Aquele povo foi embora pra cião Onde está a juventude desta igreja? E as irmãs do círculo de oração Que a Deus sempre oravam E as crianças que cantavam Elas também foram embora pra cião Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento Vai dizer neste momento Aquele povo foi embora pra cião Depois deste grande acontecimento Muitos crentes desviados vão voltar Procurando os irmãos para a reconciliação Mas infelizmente não vão encontrar Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento Vai dizer neste momento Aquele povo foi embora pra cião Alguém com voz de lamento Vai dizer neste momento Aquele povo foi embora pra cião Não sei se você lembra Daquele tempo que sofria demais Feito folha, um vento Sem rumo, sem chão Assim era você Vivia sem prazer E a todos dizer Não tem mais jeito não Essa situação Eu nasci pra sofrer Não consigo entender É só decepção E Deus que muda a história E faz o jeito que ele quer Uma vida vazia Enche de alegria, unção e fé Um derrotado Deus faz campeão O caído ele estende a mão Cura as feridas e lhe põe em pé Então pode cantar E dizer que agora você é vencedor E aquela folha é o vento Agora é um crente de valor E aquela velha vida É parte inesquecida Jesus já apagou E no livro da vida Tá escrito teu nome Crente vencedor Então pode cantar E dizer que agora você é vencedor E aquela folha é o vento Agora é um crente de valor E aquela velha vida É parte inesquecida Jesus já apagou E no livro da vida Tá escrito teu nome Crente vencedor Expresso Tentecostal Não sei se você lembra Daquele tempo Que sofria demais Feito folha O vento Sem rumo Sem chão Assim era você Previa sem prazer E a dor Dizer Não tem mais jeito não Essa situação Eu nasci pra sofrer Não consigo entender É só decepção E Deus que muda a história E faz o jeito que ele quer Uma vida vazia Enche de alegria E o som E o som E fé Um derrotado Deus faz campeão O caído Ele estende a mão Pura as feridas E lhe põe em pé Então pode cantar E dizer que agora Você é vencedor E aquela folha é o vento Agora é um crente de valor E aquela velha vida É parte inesquecível E o som 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 Então pode cantar E dizer que agora Você é vencedor E aquela folha é o vento Agora é um crente de valor E aquela velha vida É parte inesquecida Jesus já apagou E no livro da vida Tá escrito teu nome Crê de vencedor E no livro da vida Tá escrito teu nome Crê de vencedor E no livro da vida Tá escrito teu nome Crê de vencedor Banda Expresso Pentecostal Desde o princípio Quando com você sonhei Desde o momento Em que os meus olhos Levantei Desde esse dia Em que sozinha Eu estava Foi quando seu olhar No meu se encontrou Soube que me amava Entendi Soube que buscava Mais de mim Que muito tempo me esperou Então cheguei Soube que me amava Entendi E eu já não podia Resistir E com um beijo E com um amor Te entreguei Meu coração Me apaixonei E quando longe E quando longe Eu estava Percebi Que o teu carinho O teu amor Eram pra mim Como um sussurro Ouvi tua voz No meu silêncio Me chamando Me chamando cada dia E eu já não podia E eu já não podia Resistir E com um beijo E com um beijo E com um amor Te entreguei Meu coração Me apaixonei Me apaixonei Estou aqui Deus não quer que você fique Desse jeito, irmão Triste e humilhado Sem forças pra lutar O inimigo armou um projeto Pra te ver no chão E até quem você não esperava Te deixou na mão As promessas que Deus tem contigo Vão se cumprir Vão se cumprir Vão se cumprir No tempo de Deus Está marcado no céu A porta vai se abrir O inimigo O inimigo vai ser derrotado Porque Deus falou Vai ser surpreendente para muitos O milagre do Senhor O milagre do Senhor Deus mudou tua história Deus mudou tua história Você é protegido Você é protegido Pelo Deus de Jacar Expresso Expresso Pentecostal As promessas que Deus tem contigo Vão se cumprir Vão se cumprir O milagre do Senhor Vão se cumprir Varão gigante Os irmãos de José Se te lançarem na cova Vai ser cobertador Como foi José E os que riram de ti Vão ter que se dobrar Na presença daquele Que está em todo lugar Deus mudou tua história Porque você foi fiel e soube esperar Deus não deixa de lutar por ti Ele é o teu socorro na tripulação Deus não deixa você lutar só Você é protegido pelo Deus de Jacó Deus não deixa de lutar Não, 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 não Sai pela peca do Jesus Cristo é que é bom Não, 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 não Não quero viver no pecado sem Jesus no coração Expresso Pentecostal As amadilhas que o mundo tem Tentam me separar do que Deus tem para mim As amadilhas que o inimigo tem Tentam me separar do que Deus tem para mim Mas não vou cair nesse papo furado Não vou me iludir a toda aparência Não quero viver no mundo de pecado Viver com Cristo é que é bom, viver com Cristo é que é bom Não, 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 não Sai pela peca do Jesus Cristo é que é bom Não, 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 não Não quero viver no pecado sem Jesus no coração Não, 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 não Sai pela peca do Jesus Cristo é que é bom Não, 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 não Não quero viver no pecado sem Jesus no coração Expresso Pentecostal As amadilhas que o mundo tem Tentam me separar do que Deus tem para mim As amadilhas que inimigo tem Tentam me separar do que Deus tem para mim Mas não vou cair nesse papo furado Não vou me iludir a toda aparência Não quero viver num mundo de pecado Viver com Cristo é que é bom, viver com Cristo é que é bom Não, 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 não Sai pra lá pecado, Jesus Cristo é que é bom Não, 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 não Não quero viver num pecado sem Jesus no coração Não, 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 não Sai pra lá pecado, Jesus Cristo é que é bom Não, 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 não Não quero viver num pecado sem Jesus no coração Mas não vou cair nesse papo furado Não vou me iludir a toda aparência Não quero viver num mundo de pecado Viver com Cristo é que é bom, viver com Cristo é que é bom Não, 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 não Sai pra lá pecado, Jesus Cristo é que é bom Não, 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 não Não quero viver num pecado sem Jesus no coração Não, 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 não Sai pra lá pecado, Jesus Cristo é que é bom Não, 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 não Não quero viver num pecado sem Jesus no coração Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Sai pela pecado, Jesus Cristo é que é bom Não, 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 não Não quero viver no pecado sem Jesus no coração Não, não, não